o chevrolete s10 2020 com problemas de diferencial dianteiro olha só essa aqui o óleo vai sair de dentro olha já saiu né aqui embaixo eu vou mostrar para vocês olha aqui e o que eu dei de dentro água com fuligem com pó de ferro olha aqui o vazamento do lateral do diferencial eu eu sou eu arrisco falar para vocês que tudo começou por cada aquela entrada de água tradicional da s10 senhoras e senhores nesse canal aqui a gente já ensinou diversas vezes vai olhar o estado do óleo diferencial dianteiro da sua s10 vá ele entra a água mesmo entra água e faz esse piseiro tudo aqui ó e ao que tudo indica temos aqui um problema de diferencial por causa da água estragou diferencial que a gente tá roncando tá você tem que ver que como é que tá o negócio aqui bom então gente s10 2012 até hoje não sei essa nova que lançou em 2024 agora até 2023 todos essa aqui é 2021 olha aqui ó e olha olha não pode nenhum fluido do câmbio diferencial o motor direção não pode ser nesse estado esse quando chega a sair desse estado aqui ó não tá protegendo mais nada inclusive tá servindo de lixa lá dentro tá estragando aí você que vai estar estragando os componentes vai estar estragando o mecanismo em questão nesse caso que é o diferencial pode colocar de volta então seus senhores tem não pode deixar o óleo chegar nesse óleo para trocar não pode até porque se eu só colocar um óleo novo aqui no primeiro girado diferencial já surge o óleo novo aqui no mínimo no mínimo no mínimo vamos ter que mover diferença fora para limpar ele no mínimo se não tiver tem que trocar o diferencial vamos fazer a avaliação dele você acompanha a avaliação desse veículo e puxa a vinheta o senhoras e senhores salta só o que nós falamos então falamos direto dá-lava automecânica 4x4 de sinopo do mato grosso e vamos começar mais um bda 4 por 4 bda o seu canal de caminete classe a seu canal preferido seu canal número um assista a um vídeo fique fan senhoras e senhores olha o que temos aqui esse 10 e no contexto que vocês viram, aquela entrada de água estragou o diferencial, não estragou o diferencial dianteiro, que a gente tirou fora ali, pra gente fazer uma avaliação dele, e é o que a gente vai fazer agora, a gente vai olhar o diferencial ali, tiramos a tampa, vamos fazer o que? Vamos tentar limpar o diferencial, pra isso que resolve o problema do diferencial, entendeu? Vamos lá, que eu quero falar pra você, então senhoras e senhores, ah, falando isso eu vou aproveitar e vamos ver o suspiro dela, o respiro do diferencial, que na minha opinião é onde aonde entra a água, vamos tentar resolver, vamos tentar resolver agora isso também, vamos colocar uma mangueira mais alta, o respiro metálico, aquela receita que a gente já fez aqui, que deu resultados operacionais positivos interessantíssimos, beleza? Mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim! Vocês viram na introdução do vídeo, que o óleo que saiu daqui de dentro, como que estava carbonizado, né? Ou melhor, enxágeno, deteriorado, roda o semestre pra mim aqui, Samuel, vê se vai rodar o... Vê se consegue movimentar o diferencial aqui, vamos ver. Tá pesado? Então tem que ligar a tração, né? Roda o cardan, o cardan vai rodar aqui. Olha lá! Olha ali, senhoras e senhores, e olha como é que o diferencial funciona, olha ali. Vamos fazer uma avaliação, vamos lavar esse diferencial bem lavado, assim seria até o jeito correto de fazer uma troca de óleo diferencial de S10. Lava ele, tá vendo? Tirar essa tampa, lavar com óleo diesel ali, depois lavar com óleo lubrificante, bater ar pra tirar toda a sujeira que vocês viram que estava aí dentro. Vamos chegar, vamos fazer serviço e vamos ver se a gente consegue tirar o barulho. Como não tinha água, tinha nada, o diferencial estava trabalhando praticamente com água dentro, né? Olha aqui, olha o olho que estava aí, olha isso aí. Olha o olho de aqui. Olha. E o respiro dele, cadê? Eu consigo ver ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele, aqui, ó. Aqui, tá lá. Tá vendo? Vamos tirar fora. Ele tá passando ali. Tá passando aqui. Vamos tirar ele fora daqui a pouco e vamos ver como é que tá lá a parte plástica lá de cima. A parte do respiro mesmo, ali a conexão, a camangueira. Olha como é que tá a parte plástica dele ali pra gente fazer. Então vamos tentar fazer o seguinte. Vocês viram aqui, olha aqui, ó. Pingou aqui na minha mão, ó. Seria até interessante, né? Em toda a caminhonete que tiver aquela água muito contaminada, tirar a tampa, lavar, fazer a troca do óleo. Aí você faz um lançamento desse pra tocar o óleo diferencial do cliente. Aí tem a mão de obra, tem curso, tem silicone, tem tudo. Aí ele liga numa troca de óleo qualquer aí, no Zeba. E aí fica um terço do valor do orçamento. Mas ele não entende que serviço não se compara. Já expliquei outras vezes. Mão de obra não se compara, gente. Olha o que vai fazer de... Olha a nossa troca de óleo diferencial desse 10 aqui. Olha o que vai ser feito aí. Então... O serviço não se compara. Retentor da lateral do diferencial dianteiro. O famoso retentor, não. Rolamento de agulha. O retentor também. Vocês estão vendo que está flagrantemente, evidentemente vazando. Vocês estão vendo ali. E olha o... O rolamento de agulha. Todo quebrado, olha aí. Deixa eu olhar com a... Chega perto lá. Olha lá. Imagens exclusivas captadas para vocês aí, ó. Definitivamente essa água é mortal com o diferencial, né? Como não podia deixar de ser, não é mesmo? Então o rolamento de agulha aqui da lateral está quebrado. Aqui se justifica o barulho que o cliente sentiu ou ouviu quando ligou o 4x4 da caminhonete. Vamos tirar desse lado também. Vamos fazer uma troca. Agora vamos fazer uma troca dos dois lados. O rolamento de agulha, retentores, tudo. Os dois lados. Aqui vocês lembram que eu já ensinei aqui como é que trabalha esse conjunto aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Tirar os dois lados. Vamos fazer essa... Essa revisão do diferencial dianteiro. Sabe as pessoas? Essa revisão do diferencial. Tranquilo? A tampa está ali. Vai ser lavada. Vai tocar pivô. Retentores, retentores. O rolamento tem que ser original. Vamos agarrar na orelha. Aqui no canal já tem vídeo explicando como é que funciona esse eixo aqui da S10. Não tem? Quem já expliquei em saber onde está esse vídeo coloca nos comentários dele para mim o link dele aí. Coloca o link explicando como é que funciona o eixo dianteiro da S10. O sistema de tração. Está aqui. Os rolamentos de agulha. Vamos trocar os rolamentos de agulha. Colocar os retentores e lavar todo o sistema agora. Como eu falei durante o vídeo eu acredito que o barulho que o cliente ouviu está nos rolamentos de agulha. Então é isso. Olha lá. Está nos rolamentos de agulha. Então vamos fazer essa revisão aqui no dianteiro. Deixa eu ver se o menino já tirou o respiro. Está dele? Não, ainda não. Já? Acho que ainda não. Mas de qualquer maneira está aí. Serviço está em andamento. Beleza? Revisão do eixo dianteiro. A oeste dessa caminheta está ali. Então, você não falou quilometragem ainda, Netão. Então vamos lá. 90 mil quilômetros. 91, 316, 2020, 2020. Freio, jumelos, fecho de mola, semi-eixo, retentor lateral, óleo de direção. Enfim, vamos fazer uma troca de óleo embaixo, menos o do câmbio automático e mais esse eixo dianteiro aí. Tudo por causa da água, hein? Tudo por causa da água. A água é lamentável. Olha o detalhamento aqui. Detenho na limpeza, ó, estopa limpinha. Estamos lá dentro, fazendo o talento, tirando todo o que é humanamente possível possível e mutantemente possível, né, Samuel? Nós é meio X-Men aqui, não é não? Você gosta dos X-Men? É legal, né? Aqui nós é meio mutante, aqui nós temos poderes sobrenaturais, poderes mutantes aqui de fazer limpeza aqui, senhores e senhores. Então, vamos lá. Olha só. Estamos dando aquele talento. Olha só o... Olha isso, gente. Dá para almoçar. Dá para botar comida ali, o Samuel. Dá para afetar um bife e comer aqui nessa carcaça. Olha aí. Como vocês já conhecem, este é o protocolo Águia de serviço de revisão. Olha lá. Ó. Lá no começo do canal, a gente passava o dedo aqui assim, vocês lembram? E vinha aquela borra preta. Olha aí agora, ó. Certo? Então, está aqui, ó. Diferencial limpo. Rolamento de agulha novo colocado no lugar. Está aqui, ó. E rolamento de agulha. Esse aí, senhor, tem que ser, ó. Retentor original. O rolamento da agulha tem que ser original. Está aqui a tampa do cárter. Olha a higienização dessa tampa. Olha a higienização dessa tampa. Aqui está o tubo que vai na lateral ali que eu já ensinei como é que trabalha isso aqui. Também já com rolamento novo. E olha aqui, ó. Higienizado, certo? Os dois retentores da lateral. Chevrolet, genuíno. Então está lá, ó. Certo? Então, dessa maneira, senhor. Dessa maneira. E eu digo para vocês o seguinte. Dependendo do nível de contaminação, tem que fazer uma troca de óleo desse jeito aqui, ó. Troca de óleo protocolo águia. Eu já comentei do orçamento de uma troca de óleo aqui para uma normal, né? Olha a mão de obra aí. Mas vamos lá. Vamos continuar agora. Beleza? Show de bola, hein? Fica até bonito, né? O protocolo águia, não fica? Olha aí. Aquela emperequetada básica na pinça. Disco novo, pastilha nova. Agora o eixo, o eixo dianteiro revisado. Você puxou o respiro lá para cima? Vamos puxar o respiro. O pessoal está perguntando nos comentários do corte o que a gente faz para parar de entrada de água. Assista esse vídeo até o final que eu vou ensinar. Fica até o final nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Olha só. Tudo protocolizado, ó. 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 Sabia que a letra estava quebrada. Esse lado aqui também, ó. Disco, pastilha. Novo. Vamos fazer uma troca geral de lubrificantes aqui, tá? Vamos trocar o diferencial dianteiro e traseiro. Ó, dianteiro, obviamente, vocês viram. Caixa de transferência e... E é isso aí. Acompanhe até o final que eu vou mostrar para vocês como é que a gente soluciona... O meu... O soluciona a entrada de água. Eu vou falar para onde entra e vocês vão entender e vão ver até o final. Mas assiste até o final esse vídeo, hein? Ou seja, até o final. Senhoras e senhores, vocês me perguntam... Netão, e por onde entra a água do diferencial desse 10, Netão? Na minha opinião, minha humildíssima opinião, é por esta peça que está na mão do Samuel. Certo? A mangueira do respiro. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é a parte que estava ligada ao diferencial, tá vendo? Tem uma braçaneira de pressão. E ela, nessa aqui, curta. E olha aqui. Aqui em cima, tem uma peça plástica ali que nós vamos providenciar para mostrar para vocês daqui a pouco. Quando a gente for fazer a comparação entre ela, a peça original plástica e a nossa metálica que a gente coloca. Olha a cor dentro dessa mangueira. Como está aquela cor de barro por dentro da mangueira. Olha a quantidade de marca d'água que tem aqui. Você vem do outro lado aqui. Mesma coisa, olha aí. É nítido que está passando água aqui por dentro da mangueira. Está vendo? Por dentro da mangueira. É nítido. Aí a gente tira ela. Essa ali original. Olha a nossa ali agora. Olha lá. E com braçadeira de parafuso. Está vendo a braçadeira ali? Braçadeira de parafuso. Ela passou por aqui. Passou ali. A mangueira aqui. Aquela aqui. Aí sobe. Certo? Olha ela aqui. Amarelinha. Olha ela aí. Então, a solução que a gente encontrou aqui. A solução que a gente encontrou aqui foi pegar a mangueira do respiro do diferencial dianteiro. Coloquei ela mais alta com braçadeiras de parafuso com respiro metálico. Eu vou chegar lá em cima e vou mostrar para vocês o original de plástico e o metálico. Vamos baixar aqui. Eu vou mostrar onde está a mangueira agora. Beleza? Então, essa, na minha opinião, é a solução. Alguns dizem que pode entrar pelos retentores laterais do diferencial. Eu acho meio difícil. Eu acho bem mais fácil e provável até pelos vestígios e evidências que estão entrando. Vamos ver lá em cima, Samuel. Pelos vestígios e evidências que está... Que passa água nessa mangueira. Olha aí. Passa água aqui, gente. Olha lá. A caminhonete de inscrito nosso vai fazer essa carbonização de pés de tanque, hein? Em breve, um 20 de sabadão aqui de Caldas Novas, eu vou fazer o caminho de verdade com o Portela. Mas deixa eu chegar no vídeo dela. Vai ter vídeo. Vai ter vídeo. Vamos lá. Baixa aqui para a gente ver. Este é o respiro original que vem na caminhonete de plástico. Você vê aqui, olha. Ele também tem marca d'água internamente. Olha aí. Ó. Teoricamente, como o respiro de óleo, tinha que ter aqui só o quê? Só nada. Né? Não podia ter esse amarelado de água de poça aí, olha aí. Por dentro, estou falando. A maneira interna. Por fora, ok. Vai sujar a mesa. Mas tá. De qualquer maneira, vocês viram. Pega a mangueira original. Coloca ela aqui na lateral. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para vocês... Coloca mais ou menos na posição ali. Onde ela prende. Coloca aqui. Coloca aqui. Por fora do paralama aqui assim, olha. Só para o pessoal ver a altura que ela fica. Olha lá. Estão vendo? Sobe mais ou menos ali, olha. Mais ou menos isso, olha. Onde que fica a mangueira original ali, olha. Quando está preso no diferencial. Onde que ela fica? Por ali, olha. Está vendo? Por ali, certo? Aqui a gente resolveu como. Olha a mangueira onde ela veio parar aqui. Olha aí. E o respiro. A peça metálica do Valmetão. Certo? Do trator Valmet. Um respiro. Um respiro. Agrícola. Pronto. Os dois lados com braçadeira. Está. Tanto aqui em cima quanto lá embaixo. Lembrando que a original vem com a braçadeira de pressão só no diferencial. Em cima não tem nada. Ele está só encaixado aí. Encaixa aqui para a gente. Encaixa aí, por favor. Olha aí. Olha aí. É isso aqui, olha. Isso aqui. É desse jeito que é original. Certo? Aqui no protocolo LARG a nossa solução foi essa. Respiro metálico, braçadeiras e parafuso. E aqui em cima. Olha a altura que está aqui. A água que o cliente passar, se a água chegar aqui, aí também não tem mais jeito também não, né? Não pode jamais chegar ali. Tem que ter snorkel para andar. Certo, senhores? Então é isso aí. Acabaram dessa solução aí? Após essa solução, as caminhonetes que a gente acompanhou aqui pararam de entrar água. Pararam de entrar água após essa solução nossa aí. Estou de bola. Isso aqui é o serviço Top Gun. Muito bem, senhoras e senhores. S10 lavada, testada, aprovada e com o respiro colocado. A gente já andou com ela. Diogão, abre o capu e vem aqui, Diogão. Vamos mostrar para vocês como é que ficou o capu aqui. Como é que ficou o respiro da S10. Beleza? Vamos ver. É, meu amigo. Show de bola, hein? Olha lá. Já testou. Aprovou. O cliente veio aqui agora de manhã. Falei, ó. Estamos só terminando de alinhar e já vamos passar para o senhor. Eu falei, o ideal é daqui uns 500 quilômetros ou mil fazer novamente a troca do óleo do diferencial. Trocar ele novamente. Por mais que tenha sido lavado e tudo, tem sempre uma sujeirinha em algum lugar ali que não sai. Só o próprio óleo trabalhando ali, no fluxo do óleo, subindo, defendo, saindo, que vai fazer essa limpeza total. Beleza? Gostaram aí? Então, solução da água, da entrada de água no diferencial de entreiro de S10. Aqui na Águia do Mecânico, que a gente está fazendo esse procedimento, foi bem explicado nesse vídeo de hoje. Está dando certo. Show de bola? Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho